Não, é porque caiu, eu não queria desprezar, aí eu comi no chão. Não, vamos, levanta, aqui não precisa você comer no chão, tá? Eu vou mandar limpar isso aí e eu vou pedir para fazer outra salada de fruta para você, tá bom? Mariana, você não viu que a salada de fruta dela caiu, não? Faz outra para ela, tá? Ah, filho, vou fazer, né? Por que você não comeu tudo antes do papai chegar, hein? Comporta assim, tá? Aqui, você cuide bem da sua irmã, tá bom? Beijo, beijo. Ai, irmãzinha, enfim, estamos sós. Vem cá, vamos brincar. Senta, só quando eu mandar. Como assim? O que você está fazendo aqui, pai? Cancelou o trabalho? O que vocês estão fazendo? Não, porque a gente estava fazendo uma brincadeira. Olha só para você ver, senta aqui, Mariana. E agora, será que a irmã mais velha vai querer vingança? Like para a parte 6. Tá... E aí... E aí... Obrigado.